Boa noite, começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração através da internet. Entre as décadas de 60 e 80, o Brasil chegou a ocupar um lugar no ranking dos três maiores produtores de navios do mundo, ficava atrás apenas do Japão. Porém, uma série de fatores internos fez com que a indústria declinasse. Em 2004, tendo principalmente as demandas do Petrobras e tudo mais, inicia-se a produção de uma nova frota. O tema do Brasilianas.org de hoje é indústria naval. Vamos compreender os caminhos pelos quais o setor passou para sair da crise e como será desenvolvida a política de modernização. Afinal, qual a relação entre o setor público e privado? E como definir o papel dessa indústria para o desenvolvimento econômico e social do país? O grande desafio, numa retomagem de uma indústria dessa que envolve bilhões e bilhões, é a questão de você quebrar aquela dúvida se vai haver demanda ou não. Acho que o Brasil pode ter uma matriz de transporte muito mais adequada às necessidades do país, muito mais alinhada com os conceitos mais modernos, sustentabilidade. Os governos gostam de enxergar essa indústria como estratégica e gostam de subsidiar essa indústria. Todo país costeiro tem algum nível de construção naval. Para o debate, recebemos aqui no estúdio, Sérgio Machado, presidente da Transpetro, Floriano Carlos Martins Pires Júnior, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Elias Gedeon, que é diretor do Centro Nave, Centro Nacional de Navegação. E temos ainda a presença de convidados ligados ao setor, o Franco Papini, que é vice-presidente executivo do Simval, Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore. O Lázaro Moratelli Júnior, que é doutorando em Economia Naval pela Universidade de São Paulo. Júlio Favarim, que é aluno do mestrado do Centro de Estudos em Gestão Naval. E Severino Almeida, que é presidente do Sindimar, Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante. E contamos também com a colaboração de internautas que acessam nosso site www.brasilianasorg.com.br. A retomada da produção naval no Brasil está ligada às encomendas da Transpetro, a subsidiária da Petrobras, incumbida aí de logística e transportes. Mas qual o cenário real desse desenvolvimento? O setor privado encontra espaço para crescimento? E como se dá participação governamental nesse contexto? Nesse momento, em encomendas de navios petroleiros, o Brasil já é o quarto país no mundo. Então ele está atrás da Coreia, da China e do Japão. O principal motivo dessa retomada foi uma decisão, uma decisão política, né? De se construir as grandes embarcações, principalmente da Transpetro, a Petrobras Transportes, no país. E outro também, que aí é o foco maior da Login, é uma perspectiva também de um crescimento muito forte que a gente tem observado no mercado da cabotagem, né? Que aí tem a ver com dois fatores principais, não só a retomada do crescimento econômico e uma perspectiva de crescimento de forma sustentada, como também um ambiente em que você consegue, de fato, fazer valer as vantagens naturais da cabotagem sobre o transporte rodoviário. Então se garantiu um início de uma demanda importante, ou seja, se mostrou para os produtores ou potenciais produtores que existiria uma grande demanda de navios de grande porte no país. Essa necessidade apareceu num instante onde a indústria naval vivia um pico, um boom de demanda, também sem precedentes. Então todos os grandes estaleiros do mundo estavam ocupados. A Transpetro precisava dos navios, os estaleiros do mundo ocupados, o governo procurando lançar a mão de programas de desenvolvimento nacional, então lançou-se o PROMEF. Se esse programa estivesse sozinho, sem aparecer o pré-sal, com as enormes demandas que isso aqui traz, isso não garantia sustentabilidade, volume suficiente para sustentar uma indústria de porte. Eu queria que o Sérgio Machado, que é presidente da Transpetro, desse esse quadro. O que ocorreu nesses anos, nessas mudanças? E quais hoje os grandes centros de produção naval e o cenário que se espera nos próximos anos? Nacife, esse desafio partiu de uma descrença muito grande. Quando a gente falava desse nosso projeto, desse nosso programa, desse desafio do presidente Lula, de que o petróleo não seria uma maldição no Brasil, nós não teríamos o efeito holandês, e que seria uma grande oportunidade para mudar a vida dos brasileiros, tinha um ponto que era fundamental, que era recriar a indústria naval no Brasil. O Brasil tinha sido importante na década de 70, fruto de todo um programa que começou no governo do presidente Juscelino, mas que o Brasil, depois de ocupar a segunda posição, desapareceu dos radares do mundo. E o que acontecia, de fato, é que a nossa indústria estava na segunda geração, quando o mundo passava da quarta para a quinta, e que era fundamental que a gente tivesse um programa que tivesse começo, meio e fim, continuidade. Naquele momento, a Petrobras usava 110 petroleiros e só 50 eram nossos. E havia uma tendência de crescimento. Hoje, nós já usamos 180. E nós tínhamos que criar uma indústria, não simplesmente fabricar navios, nós tínhamos que criar uma indústria naval competitiva, falando a língua do mundo, que não é francês, não é inglês, não é chinês, é competência. E aí fomos andar pelo mundo, fomos estudar a indústria do mundo, fomos ver os gargalos da indústria do mundo, para que a gente pudesse criar um programa com sustentabilidade. E, para isso, nós tínhamos que mudar o paradigma. Nós tínhamos que criar uma nova indústria naval, nós tínhamos que atrair novos players, nós tínhamos que modernizar a indústria naval, nós tivemos que juntar todos os atores, trabalhadores, academia, empresários e governo, para que a gente pudesse definir esse novo programa. Hoje nós temos a quarta carteira de petroleiros do mundo, temos 10% da carteira de Soes Max do mundo, os estaleiros do mundo vão ter uma barriga, porque não está havendo novas demandas por volta de 2012, os estaleiros brasileiros estão com carteira até 2014, vimos os dois gargalos principais da indústria naval brasileira, que era custo pessoal e aço, enfrentamos os dois gargalos, o custo pessoal não é que o pessoal brasileiro fosse mais caro, é que a produtividade era menor. E para isso nós tivemos que criar novos sites, fazer treinamento, modernizar, criar novas tecnologias. E a questão do aço brasileiro, que custava 40% mais caro do que os estaleiros coreanos, chineses compravam, nós tivemos que ir para a indústria siderúrgica brasileira, que é competitiva, tem um dos menores custos do mundo, e dizer, ou vocês nos fornecem a preço internacional, ou nós vamos importar. Como eles não acreditaram muito, nós tivemos que importar uma parte. Hoje nós compramos no Brasil 30%, queremos comprar no Brasil, agora com preço competitivo, porque para a indústria naval tem que ser competitiva. Esse nosso programa, só para encerrar, tem três pilares básicos. Primeiro, ser fabricado no Brasil. Segundo, atingir 70% da nacionalização nessa segunda fase. E terceiro, que é o pilar mais importante, após a curva de aprendizado, ser competitivo a nível internacional. Nós temos que fabricar navios para o Brasil e para o exterior. Eu queria, com o professor Floriano, que é da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que explicasse um pouquinho o que são essas gerações tecnológicas. E se o Brasil conseguiu pegar esse gap aí que ele perdeu, que se abriu nesse período, se ele conseguiu já chegar no estado da arte, nesse setor. É, está a caminho, mas não chegou. A divisão clássica, nas principais gerações, começa com a terceira geração, no pós-guerra, é a geração dos modernos, e dos então modernos estaleiros orientais. Essa geração de estaleiros, que o modelo que a gente reconheceria no Brasil, seria o da Ischibraz, o nosso principal estaleiro daquele período, que, embora não fosse completamente caracterizado como de terceira geração, incorporava muitas dessas características, principalmente as macro-características de layout, tamanho de dique, coisas assim. Ele alcançou um nível de produtividade bastante razoável, bastante abaixo do padrão japonês, que era o líder da época, mas bastante razoável e muito melhor que os outros do Brasil. Os outros estaleiros estavam inseridos no que ainda era a segunda geração. A produção é muito desagregada, edificação em carreiras, sem oficinas de montagem com acabamento avançado de grandes blocos, equipamentos de movimentação de menor porte, uma série de outras características, mas, principalmente, um modelo, um tipo de produção que prevalecia e que se transformava naquela época. Estou me referindo aos anos 70. O Brasil, mais ou menos, estava em condição de acompanhar esse processo. Já tínhamos um estaleiro estruturalmente de terceira geração. Aí veio a crise. Veio a crise, a Constituição Naval parou, praticamente. E o processo, porque essa crise também foi uma crise mundial, possivelmente, de um tamanho ainda um pouco menor do que a crise que se avizinha hoje na indústria mundial. Uma crise muito grande, com uma redução muito grande de número de estalheiros, muitos estalheiros fechados, a migração maciça do que ainda havia de Constituição Naval no Ocidente para o Japão, o início da produção na Coreia. E se passaram 20 anos. Nesses 20 anos, o grande avanço se deu na engenharia de processo, na inteligência do processo da Constituição Naval. E, é claro, na automação intensiva. Mas nem todos os estalheiros dessa quarta geração são plenamente automatizados. Bom, vamos aí a uma pergunta, um vídeo de internauta. Com a instalação do estaleiro Atlântico Sul e a chegada de novos estaleiros para o complexo industrial portuário de Suapa, em Pernambuco, a questão básica que guia o giro e que gostaríamos que fosse discutido nesse fórum seria como as empresas locais podem se inserir na cadeia produtiva da nova indústria de construção naval brasileira. Basicamente, uma das minhas funções principais dentro do Sinaval é realmente fomentar cada vez mais o ingresso de indústrias brasileiras nesse processo de renovação de frota e nessa demanda que a Petrobras coloca na rua. só no ano passado nós recebemos cerca de 19 delegações estrangeiras delegações da Noruega delegações da Dinamarca da Itália do Reino Unido de empresas que quando o auge da indústria do petróleo se concentrava lá criaram seus próprios clusters e eles realmente hoje tem total interesse para vir ao Brasil e poder se instalar. O mote é que eles têm um CNPJ produtivo e não representativo porque nós queremos gerar emprego no Brasil e gerar renda aqui dentro. Eu acho que cada vez mais primeiro com as exigências do fundo de Maria Mercante quanto a conteúdo local vis-à-vis aos financiamentos os prazos de carência as exigências da própria Transpetro no sentido de no segundo programa já no Promef 2 exigem que 70% desses navios tenham conteúdo local e também na exigência dos navios de apoio que é uma grande demanda que a Petrobras apoia a plataforma digo começa agora cada vez mais a delinear nos seus diversos grupos né grupo do navio um aumento cada vez maior de conteúdo local portanto a inserção dessas empresas respondendo a pergunta do internauta ela deve ser deve procurar o Sinaval se for o caso o Sinaval encaminhará todos os estaleiros recentemente pela BDI Associação Brasileira da Indústria de Desenvolvimento Industrial que pertence ao Ministério de Desenvolvimento se cria um catálogo de nave peças onde todas essas empresas que tem expertise ou querem fornecer os seus produtos para a indústria naval e o Sinaval está à disposição para poder orientar essas empresas Eu vou perguntar para o Elias Gedeon que é o usuário é o diretor da Centro Nave Centro Nacional de Navegação hoje o navio fabricado no Brasil é competitivo para o setor o seu setor Ainda não Nacife ainda não No nosso caso nossa associação representa talvez 70% de todo o comércio marítimo brasileiro e a indústria naval a retomada dela é 10 anos para cá de 7 anos para cá Hoje a gente pode dizer que há uma indústria naval absolutamente extremamente competitiva em termos de tecnologia haja vista que recentemente entregaram um navio porta-container para um dos nossos associados então não tem nada a dever a indústria naval brasileira é fantástica excelente em termos de qualidade de produção acontece que os nossos navios eles tem uma particularidade um pouco diferente dos navios petroleiros e essa retomada da esse crescimento da indústria naval pode-se dizer tem que se louvar em primeiro lugar a Petrobras e a Transpeto que foi a grande responsável por esse crescimento e eu espero duas coisas o primeiro que a Petrobras deixa um pouquinho de espaço para a gente para a gente poder encomendar alguns navios porque hoje a gente não consegue encomendar navios que é uma boa notícia para o Brasil a Transpeto praticamente ocupa todos os slots disponíveis dos estaleiros então precisamos que haja em primeiro lugar um espaço para que a gente possa estudar essa possibilidade e segundo alguns ajustes precisamos ter alguns ajustes de custo Brasil algumas coisas precisam ser para ficar competitivo uma vez estando competitivo evidentemente nosso interesse é apoiar a indústria brasileira é comprar o navio aqui e desenvolver a cadeia logística na forma melhor possível junto com os players principais montar uma política para o setor exige de um lado encomenda exige de outro lado também todo o planejamento da área de inovação tecnologia estudos papel de universidade atração de setor privado nós vamos discutir nesse bloco aqui quais são as principais linhas de políticas públicas que estão conduzindo esse processo de renascimento da indústria naval mas eu vou passar a palavra primeiro ao Júlio Vicente que tem uma questão a colocar Sérgio o grande caminho para uma indústria de porte mundial é a continuidade a Coreia é o maior player hoje porque o setor naval cresceu durante 30 anos em média 15% ao ano as pérolas que o setor industrial brasileiro produziu por exemplo Vale Usiminas outras Petrobras são esforços começaram há 50 anos atrás e com o objetivo muito claro sempre de crescer e se desenvolver e se capacitar a minha pergunta é o quão arraigadas estão as políticas atuais no setor nos agentes e como que essa motivação de ser uma indústria de porte mundial continua Nós vivemos o século de sorte do Brasil o que é sorte? É quando a preparação encontra oportunidade nós vivemos preparando ao longo de um período e nossa oportunidade chegou porque hoje nós temos todas as riquezas que o mundo precisa energia 14% da água doce do mundo 172 milhões de hectares de terra em pastagem as locomotivas do mundo os países emergentes não são autossuficientes em tudo como era o líder do século passado que era os Estados Unidos e hoje estão vivendo um longo um grande processo de urbanização então quem está vivendo urbanização precisa de infraestrutura e comida e tudo isso o Brasil tem condição e para que a gente seja competitivo nesse mundo nós temos que ter logística então você colocou muito bem quer dizer o nosso objetivo não foi fabricar navio a qualquer preço foi primeiro criar uma indústria naval tanto que a gente levou seis anos desenvolvendo esse processo buscando parceria buscando tecnologia e usando as vantagens que o Brasil tem o Brasil tem dois pontos que são fundamentais para o que é a indústria nós temos uma demanda permanente grande a Petrobras hoje usa 180 petroleiros e da Transpetro são 52 nós queremos que a nossa frota tenha uma idade média de 10 anos só aí nós estamos falando 18 petroleiros por ano então sem falar nessas outras descobertas sem falar que nós precisamos mudar a matriz de transporte do Brasil hoje um dos grandes gargalos que nós temos no Brasil é a necessidade da matriz de transporte porque nós deixamos de ser um país só litoral e passamos a ter uma nova economia no interior precisamos usar os nossos rios nós laçamos o PROMEF hidroviário que provoca redução de custo de três vezes o custo do transporte rodoviário quer dizer então isso tudo faz parte de um contexto e a grande preocupação que a gente teve é que isso não vai trazer nenhum parceiro que não veja a sustentabilidade que não veja o futuro você não vai poder fazer uma curva de aprendizagem se não tiver continuidade se a gente não puder superar os gargalos um país que tem uma das maiores indústrias automobilísticas do mundo e tem uma das maiores indústrias aeronáuticas do mundo pode ter e vai ter uma indústria naval competitiva agora Sérgio falando em continuidade quais são os programas que vão dar essa espinha dorsal para permitir a continuidade no tempo dessa evolução da indústria naval 95% do comércio do Brasil é feito por navios então nós vamos ter uma demanda cada vez mais aquecida e coincidindo no momento que a gente faz a curva de aprendizado aumenta a nossa produtividade aumenta a nossa competitividade porque a gente não foi fazer esse elemento navio nós vamos criar uma indústria naval perene uma indústria naval que vai continuar é por isso que surgiu estão surgindo estaleiros em diversas partes no Brasil estaleiros novos em diversas partes no Brasil e tanto no nordeste no sul e no rio estaleiros se modernizando estaleiros se instalando e uma parceria com a academia uma parceria com os trabalhadores uma questão de treinamento porque nós não estamos mais naquela visão de fabricar navio nós estamos criando uma indústria naval competitiva uma nossa uma preocupação permanente da Transpetro é com a busca da curva de aprendizado é tirar os estaleiros da zona de conforto eu me lembro quando a gente começou a discutir os estaleiros quando a gente falava de um estaleiro que precisava de um guindaste de 30 toneladas eles diziam que é um absurdo 100 era suficiente e hoje eles entenderam e colocaram os equipamentos mais modernos você vai no Atlântico Sul são os equipamentos mais modernos e o coração do Atlântico Sul a administração do Atlântico Sul está se voltando exatamente o que o Floriano falou quer dizer buscando a eficiência buscando a competição trazendo tecnologia tanto que o Brasil é esse grande ator e hoje o mundo todo está atrás quando a gente foi eu fiz a primeira visita a Samsung o CEO da Samsung disse Sérgio esqueça o Brasil não tem condição de fabricar navios foi eles para vir prestar ciência técnica foi difícil e hoje quiseram comprar metade do estaleiro Atlântico Sul e os acionistas não venderam porque vem no Brasil uma oportunidade vem uma oportunidade de aumentar a produção eles estão querendo em breve estar produzindo 15 navios por ano o estaleiro tem capacidade de cortar 160 toneladas por ano então é essa nova indústria que está nascendo é essa visão dos sindicatos que antigamente era me dar um navio que eu vou produzir a qualquer preço as pessoas compreenderam eu me lembro quando foi desclassificado o estaleiro na fase pré-qualificação porque não tinham as condições de produzir o líder sindical quase chorando disse olha eu compreendo que foi desclassificado o estaleiro não foi o dever de casa mas a indústria naval tem que ser apoiada porque o rumo dela é diferente é esse novo momento que a gente está vivendo no Brasil que a gente não pode perder temos demanda temos dinheiro e essa é uma coisa que a gente tem que ver que o fundo marimercante dá uma competitividade este é o Brasil nesse momento porque o nosso custo financeiro é menor nós temos financiamento de 20 anos o governo federal botou agora 15 bilhões de recursos novos no fundo então você tem que comparar o preço do navio não só pelo custo mas incluindo o custo financeiro é o custo final do navio e isso tem uma vantagem para o Brasil e que dá uma competição quando eu comprei os primeiros navios e comparava com a equivalência financeira a diferença de preço em relação exterior é mínima 1%, 2%, 3% porque você tem essa vantagem financeira embutido e que vai garantir a continuidade bom, vamos aí a um pequeno vídeo sobre esse tema nós temos recursos para projetos de pesquisa e desenvolvimento e isso num primeiro momento foram aplicados recursos do governo para fomento junto às universidades institutos de pesquisa para infraestrutura laboratorial para montar grupos ou seja formar recursos humanos para se dar esse apoio tecnológico e na segunda etapa que é essa que a gente está iniciando nesse momento o grande desafio é internalizar isso dentro dos estaleiros ou seja levar essa capacitação tecnológica essa necessidade de se ter o tempo todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento na área dentro dos próprios estaleiros o Brasil ele tem um bom modelo de financiamento existe então uma arrecadação de frete para garantir uma aplicação em construção naval então e esse dinheiro ele é relativamente barato para o armador conseguir construir os seus navios em estaleiros brasileiros a construção de um navio envolve entre 1.200 e 1.500 fornecedores de mão de obra e de principalmente de serviços peças e componentes então dá para se ter uma ideia da complexidade e da grandeza de um negócio de construção naval é uma indústria que em funcionando bem ela vai incentivar o aparecimento de várias outras indústrias que vão fornecer peças e equipamentos vários outros segmentos de prestação de serviço e tudo mais então você tem o desenvolvimento regional às vezes calcado em um único estaleiro em uma única grande indústria de construção naval bom nós falamos aqui na questão tecnológica na questão da mão de obra na construção e tudo mas tem um outro uma outra vertente aí que é o pessoal que vai tocar o navio eu queria perguntar para o Severino Almeida que é presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Maria Mercante como que esse boom está se refletindo no seu setor Nacife em primeiro lugar gostaria de fazer uma observação rápida sobre a política do setor eu entendo que é fundamental nós não esquecermos que o principal instrumento que dá sustentação ao financiamento do nosso setor advém de um adicional ao frete para a renovação da marinha mercante brasileira e é fundamental que esse setor não esqueça que precisa desse cliente que é a empresa brasileira de navegação onde nós estamos trabalhando se não houver efetivas preocupações devem ser atendidas de igual forma como tem sido atendida a construção naval vai faltar esse cliente não existe marinha mercante brasileira de empresas no exterior usando bandeiras estrangeiras isso aí não é marinha mercante brasileira então esse instrumento fundamental precisa efetivamente ter a sua razão de existir então é necessário ao pensar uma política a médio e longo prazo pensar nessa outra parte que é fundamental que é o cliente do setor naval muito bem em relação ao nosso pessoal talvez eu carregue 30 anos de vida profissional com uma disposição muito grande de ser cauteloso há um entusiasmo muito grande em nossa parte mas porque nós já vivemos outros entusiasmos no passado e esses entusiasmos não foram assim tão fantásticos depois a gente tende a olhar isso como uma cautela muito grande mesmo assim com essa cautela nós acreditamos que os próximos anos serão extremamente positivos para nós até porque os nossos possíveis problemas que se adivinham são bons problemas enquanto que há 10 anos 5 anos mesmo que seja atrás nós temos no nosso horizonte nós temos péssimos problemas problemas que queremos esquecer então ao se aproximar bons problemas por exemplo a preparação do pessoal a trabalhar nas embarcações a preparação do pessoal a construir essas embarcações se efetivamente a indústria vai dar conta dessa demanda e tudo mais isso são ótimos problemas eu acho que nós trabalhadores do setor especialmente na marinha mercante brasileira nós estamos vendo um futuro coisa que nós não víamos alguns anos atrás aliás isso aí essa mudança de percepção que antes você tinha medo de crescer no Brasil você tem que criar demanda e depois correr atrás do prejuízo do lucro vamos aí mais uma questão de internauta num cenário como este de cadeias onde os fornecedores estão desarticulados porém há momento propício para o desenvolvimento econômico como é que poderíamos considerar o desenvolvimento dessa cadeia com foco em sustentabilidade ou seja com preocupação com as dimensões econômica ambiental e social Floriano o COPE tem estudado essa questão da sustentabilidade da cadeia produtiva e essas questões colocadas? sim há 40 anos que a gente vem olhando para o setor tentando entender sofrendo com a crise passada uma das sortes aquelas que o Sérgio colocou agregaria entre os fatores positivos o fato de que a gente está vivendo um segundo ciclo de crescimento no horizonte de uma vida profissional então muitos de nós passaram pelo primeiro período viram o clima ficar o entusiasmo crescer e depois as coisas ruírem eu acho que o importante o que para mim é muito mais importante nesse processo e eu comungo do entusiasmo de todo mundo todos nós do setor naval muitos de nós já não esperavam mais que houvesse nenhum tipo de recuperação então todo mundo vê com o maior entusiasmo mas também com algumas preocupações é claro o cenário mundial que há dois três anos quando a gente estava tratando da implantação do Promefe era uma janela de oportunidade hoje é uma janela de pura ameaça a crise a desestabilização do mercado o esvaziamento de estaleiros vai ser uma ameaça os preços vão cair a competição vai ficar muitíssimo mais dura do que provavelmente em muitos anos porque o pico foi o mais prolongado que já se viu os ciclos que estão a ser curtos dessa vez foram quase dez anos de um mercado muito alto espera-se um mercado muito ruim nos próximos anos a tendência em vez de reduzir a oferta vai ser reduzir preço no primeiro momento reduzir oferta já tem estaleiros fechando já tem estaleiros fechando mas reduzir oferta e reduzir preço sem dúvida agora então isso é uma ameaça outra ameaça é a falta de isso no passado a gente teve embora com muitos problemas mas teve a falta de um um organismo central que pense a marinha mercante a construção naval com independência e poder e e capacidade o estado brasileiro perdeu durante os anos de crise a capacidade de pensar o setor naval a política é feita com muita competência pela transpetro pela petrobras pela pela eventualmente pela marinha eventualmente pelo bnds todas as instituições muito competentes nas suas áreas mas faltou falta hoje alguém que uma instituição competente experiente que conheça o setor e que pense esse conjunto a área de pesquisa de desenvolvimento ela hoje está no âmbito do mct o mct por razões que eu considero justificadas só porque está olhando o conjunto de áreas inclusive áreas de ciências humanas e etc olha o setor naval e diz assim vamos fazer um um programa de desenvolvimento específico para o setor naval vamos financiar 50 projetos em 50 lugares diferentes eu acho que essa pulverização não faz bem o que a gente precisa é concentrar os esforços você olha os núcleos que você tem no Japão e na Coreia e hoje na China o tamanho das coisas e olha o tamanho das coisas que a gente vai fazer pulverizando esse investimento que não é um problema toda a discussão que nós temos aqui sobre inovação o pessoal do Rio São Paulo e Belo Horizonte é a discussão entre você criar massa crítica ou criar regionalização financiamento eu acho que é importante porque eu acho que a visão que eu tenho do financiamento hoje ele é o principal fator de retomada da indústria naval do Brasil se nós não tivéssemos no fundo Maria Mercante teria sido impossível ter pensado essa retomada mas ele precisa se melhorar eu acho que ele é altamente eficiente o que o Floriano está dizendo é o seguinte nós precisamos ter recursos e a Transpeta tem participado de financiamento de pesquisa nós temos que dar sustentabilidade ao setor nós temos que alavancar a questão de fornecimento não de obra mas a gente tem que criar um programa global de desenvolvimento de tecnologia para dar sustentabilidade à indústria porque o que vai dar sustentabilidade à indústria é a tecnologia mas como o sistema de financiamento o sistema de financiamento que a gente tem hoje é muito eficaz mas quando você fala em aprimoramento o que é que você está sugerindo? eu entendo que alguns dos fundamentos do sistema geram ineficiência não alocam bem os recursos criam por exemplo as contas vinculadas o modelo de o que é que vem a ser as contas vinculadas? uma parte do adicional de frete gerado por navios brasileiros no caso de cabotagem 100% vai para uma conta vinculada e isso vai ser utilizado para pagar o navio ou seja o grau de redução de custo efetivo varia com a capacidade com a geração passada de receita tem que ter financiamentos adicionais você disse? não tem que separar isso tem que separar isso criar mecanismos de financiamento que tenham níveis adequados de proteção e alocar os recursos com mais eficiência essa discussão longa a gente tem visto isso em muitos subsegmentos graves ineficiências que começam a ser percebidas na hora que a coisa começa a crescer vai faltar recursos porque em alguns lugares eventualmente que teriam maior capacidade de utilizar aquilo de forma eficiente essa é uma discussão complicada dificilmente a gente vai conseguir levar aqui talvez na sequência mas existem vários estudos há muitos anos porque o sistema é basicamente o mesmo desde da criação dele como já foi colocado nos blocos anteriores a indústria naval brasileira tem nos próximos anos uma demanda segurada e um mundo que começa a entrar em crise nesse setor quais as políticas que devem ser garantidas aí qual o futuro o cenário que se tem pela frente o que fazer para preparar o Brasil para esse novo cenário quem exporta navio hoje em dia os três maiores produtores são China Japão e Coreia e por acaso também são os três maiores exportadores esses três caras em alguns nichos do mercado por exemplo em navios petroleiros esses três caras constroem vou falar de dados de dois anos atrás que é o que está na minha cabeça 95% das exportações mundiais três caras exportarem 95% quer dizer qualquer um que compra navio compra de um desses três é uma indústria batamente concentrada o que existe agora é uma visão de necessidade de que as indústrias nacionais sejam competitivas e eficientes para que se consiga sustentar uma vez perdendo essa demanda por exemplo inicial vinda com a decisão de se construir os navios transpetro no país você tem que se mostrar competitivo para exportar navios para vender para os outros armadores nacionais e estrangeiros e assim por diante nós estamos vivendo um momento importantíssimo que está garantindo então com certeza no mínimo por uma década uma década e meia grande demanda e aí você vai ter então o desenvolvimento de grandes estaleiros a situação é particular para o Brasil nesse instante por causa de uma demanda interna muito aquecida se o Brasil tivesse que exportar navio alguém ia ter que bancar o prejuízo entretanto a Petrobras a própria Transpetro tem feito esforços para que a gente consiga percorrer uma curva de aprendizado e ganhar competitividade ao longo desse tempo isso é fundamental pensando para frente eu acho que o país até poderia usar mais em outras áreas principalmente transporte internacional onde a bandeira brasileira o Brasil ainda tem uma participação relativamente pequena e com o crescimento do país e maior inserção e incremento das trocas internacionais eu acho que abre também uma oportunidade do Brasil e das empresas brasileiras estarem participando mais disso então vamos tentar entender aqui primeiro essas ferramentas esses planos que foram implementados para essa primeira fase de aprendizado da indústria naval brasileira e o que tem que ser feito daqui para adiante para garantir esse grau de excelência e a disputa do mercado internacional vou pedir para o Franco Papini dar uma explanação eu acho que vale a pena a gente fazer um retroativo aqui de como nós nos preparamos desde 2003 para atender aquela demanda e sem pensar em pré-sal porque em 2003 ninguém falava em pré-sal a demanda inicial eram de 11 petroleiros por parte da Transpetro hoje nós temos 49 petroleiros temos um programa EBN que é da própria Petrobras que é um programa de afretamento onde o armador participa com 15 anos de contrato tínhamos um programa miúdo de navios de apoio de 22 navios de apoio hoje tem um programa firme de 146 navios que já ouvimos falar que são 200 e com o evento do pré-sal serão talvez 400 isso o próprio depoimento do diretor estrela da Petrobras nós tínhamos um problema de recursos humanos tínhamos um problema de infraestrutura criamos um PROMIMP que é um programa capitaneado pelo Ministério das Minas e Energia onde nós nos preparamos e ele vem evoluindo criando as necessidades e hoje nós já formamos cerca de 200 mil profissionais nesse programa vale dizer tínhamos 11 navios petroleiros hoje temos 49 uma política pública do Ministério da Fazenda foi a desoneração fiscal nos fornecimentos aos estaleiros ou seja o fornecedor hoje que fornece seja motor seja equipamento de navegação ou seja um propulsor ele é zerado nos seus impostos federais ok tínhamos um fundo de garantia porque hoje o estaleiro tem um ativo pequeno em relação às grandes obras se pegar por exemplo uma plataforma de petróleo que custa hoje cerca de 1 bilhão e 500 milhões de dólares um estaleiro não tem ativo suficiente para dar garantia a esse tipo de empreendimento o governo entendeu isso nós tínhamos 400 milhões de reais num fundo que chamava FIGIN fundo de garantia da indústria naval e hoje o tesouro aportou quer dizer cria o fundo de garantidor da construção naval com 5 bilhões participando inclusive nós éramos visitados pelos inspetores do ministério do trabalho punitivamente criamos uma comissão tripartite junto com os trabalhadores patronal gerenciado pelo SINAVAL e o ministério do trabalho e estamos criando a norma regulamentadora NR34 vale dizer que a indústria naval era parametrada na NR33 que diz respeito somente a construção civil então você pode imaginar montar e desmontar o andame do lado do lado do navio você tem um costado curvo o andame está no seco o navio está no molhado é diferente de você montar e desmontar o andame do lado do prédio quer dizer que esse diálogo setor privado setor público Petrobras o Brasil ele conseguiu nesse período reaprender essas relações de interatividade entre os diversos setores isso é que foi importante quer dizer esse governo graças a Deus nos ouviu nós tínhamos realmente gargalos e nós pudemos implementar pelo menos levar ao governo qual eram as nossas necessidades a nível de todos os ministérios praticamente e não é que conseguimos fomos atendidos e aí tem a resposta desse boom nós tínhamos 1.900 empregos diretos hoje temos 46 mil provavelmente em 2012 quando o programa da Transpetro da Petrobras dos barcos de apoio atual sem pressão e tiver em plena energia provavelmente nós chegamos a 60 mil empregos diretos com um alavancador nos indiretos na primeira cadeia produtiva de fornecimento de 5 para 1 e no sub fornecedor provavelmente de 20 para 1 o grande o grande alavancador o grande gerador foi a criação da demanda foi a coragem a ousadia do presidente Lula dizer que podia ser fabricado um navio no Brasil quem tinha condição de fabricar uma indústria do navio que a gente gerava uma demanda que justificasse novos investimentos por causa dos empresários colocasse novos players no mercado e com isso se colocou na mesa todos os atores quer dizer não é um projeto do governo é um projeto da sociedade brasileira então se provocou uma grande discussão a Transpetro capedianou esse processo juntou as pessoas colocou discutiu foi buscar novos players dentro e fora e com isso surgiu essa indústria foram 23 anos sem comendar um navio foram 13 anos sem lançar um navio quer dizer no Brasil é muito comum quando dá carrapato no boi em vez de você curar o carrapato você mata o boi então deu problema na indústria naval se matou a indústria naval e agora ela ressurgiu forte competitiva juntando os atores e tendo como balizamento a capacidade de competir nós estamos só lançando o primeiro navio nós temos que ter essa a conclusão desses 49 navios para que a gente possa ter a curva de aprendizado e que possa chegar agora eu acho que essa crise internacional que vai ter é uma grande vantagem para o Brasil porque enquanto o mundo vai estar em crise nós vamos estar em plena capacidade então nós vamos nos preparar para o momento da volta porque a indústria naval vai voltar a ter demanda mundial e o Brasil aí vai poder chegar novamente a posição e vamos continuar avançando com essa enorme demanda que o Brasil tem hoje e a necessidade mais importante ainda nós temos que mudar a matriz de transporte no Brasil nós não podemos continuar concentrando no rodoviário deixa eu falar para o Lázaro Moratelli que é doutorando em engenharia naval pela Universidade de São Paulo como é que você vê esse cenário quais os riscos e oportunidades que você consegue ver pela frente aí a partir de suas análises olha riscos acho que um risco que acho que foi abordado ainda em relação a principalmente ao que ela falou no Franco em relação a política pública que eu vejo é o seguinte a gente tem hoje uma proatividade do governo federal em desenvolver em buscar capacitar os estaleiros e tudo mais essa questão da crise que está vindo à frente quer dizer como já foi dito a gente vai ter que regular pela questão do preço quer dizer a competitividade vai estar aí uma dúvida que eu tenho em relação a isso é será que a questão da engenharia naval está na pauta do governo ou com a vinda do pré-sal e essa pauta já passou a ser estadual de estado uma questão de estado quer dizer com a troca de governo a gente tem a garantia que mesmo na crise o governo vai continuar tendo uma política pública agora vou pegar um ponto que está incomodando aqui que eu acho que é um dos pontos aí de dúvidas é que essa divisão entre a maria mercante e essa questão de petróleo eu queria perguntar para o Elia Gedeon quais são os pontos centrais o Severino colocou aqui as vulnerabilidades da maria mercante brasileira o uso de bandeiras por conta de um setor que ainda não está equacionado o que seria necessário em termos de políticas públicas para garantir essa questão também da maria mercante eu acho que o primeiro passo já foi dado e foi dado muito bem temos que agradecer ao governo por intermédio da Petrobras que deu essa alavancada aos estaleiros então hoje nós que representamos o mercado de transporte marítimo internacional com mais de 70% nós temos condições hoje de sentar com os estaleiros e discutir com os estaleiros quais as providências o que é que é necessário para que possamos agora considerá-los como fornecedor de navios para a gente até então não estávamos considerando porque como foi dito aqui até seis anos atrás a indústria naval estava praticamente hibernada não tinha condições tecnológicas e com a Petrobras foi o grande alavancador então hoje a indústria naval brasileira está no mesmo nível de qualquer indústria naval estrangeira podemos sim conversar há caminhos ainda há ainda trabalho a ser feito sim há um dever de casa grande para ser feito porque ainda o custo ainda está elevado em relação a estaleiros internacionais tem que ver se você me perguntar por que esses custos ainda estão elevados eu não sei é um trabalho de dever de casa que deve ser feito aliás e este é um momento propício porque como foi dito aqui os estaleiros estão com sua demanda até 2014 vai chegar um ponto que a Petrobras ela vai chegar na sua capacidade vai estar suprida de suas necessidades então os estaleiros terão que buscar outros mercados e aqui estamos nós nós representamos as maiores empresas de navegação do mundo ou seja os estaleiros não precisam atravessar o Atlântico ou o Pacífico e conversar com nós estamos aqui aqui em Rio São Paulo os escritórios dos grandes armadores internacionais estão aqui para conversar com os estaleiros então queremos fazer essa conversa queremos desenvolver esse diálogo há possibilidade e deve ser feito esse diálogo e a questão da cabotagem Severino como é que você vê as dificuldades que você tem hoje para consolidar a navegação de cabotagem ao longo da costa acreditamos que a cabotagem é que vai efetivamente dar longa vida a nossa construção naval e ao fortalecimento do nosso setor naval como um todo eu quero observar com muita intensidade para uma observação já feita aqui que é fundamental esperamos ao longo de mais de uma década pelo surgimento da demanda que foi um processo extremamente difícil extremamente difícil estamos vivenciando isso nós temos hoje mecanismo de financiamento que não são perfeitos até porque não podem ser perfeitos a perfeição não existe mas não é positivo que a gente questione os nossos financiamentos hoje como eles se dão porque eles estão atendendo a demanda o que nos não é preocupar faz parte do processo como manter a demanda essa demanda só existirá se existir o cliente o estado brasileiro como no presente não é mais o estado brasileiro no passado que navegava 70% 80% dos nossos espaços nos navios sejam granelheiros sejam conteneiros seja o que fosse não é massa hoje o estado brasileiro navega exclusivamente através de uma única estatal poderosa forte grande e responsável por essa demanda surgida mas pensar que nós vamos ter um parque de construção naval uma marinha mercante forte porque precisa de uma cabotagem forte até para se pensar em longo curso no futuro sem pensar numa política como efetivamente estimular a demanda dos possíveis clientes que hoje nós podemos ter no nosso futuro nós não vamos manter isso agora isso não é motivo de preocupação isso é motivo para a gente pensar porque não existem soluções já certas e definidas no nosso horizonte o processo começou agora é para o segundo tempo terceiro tempo exatamente bom brasilianas.org chega ao fim obrigado aí pela participação de todos e acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem e aproveite para acessar o nosso site www.brasilianas.org.com.br mandando perguntas trabalhos vídeos porque esse espaço aqui também é seu e a gente se vê na internet e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto